Alô galera, aqui quem fala é a DD Nascimento e sejam bem-vindos ao nosso canal, antes de tudo não se esqueçam de se inscrever, deixa aquele like e ativa o sininho pra ficar por dentro de todos os babados e bora falar de novo de quem, gente, Dani Mendes, que caiu no choro lá no seu Instagram parece que a coisa não tá nada fácil para o lado dela, depois que ela soltou o vídeo falando que a dona da casa pediu pra eles saírem ela veio e não aguentou, chorou no Instagram galera, ela deixou esse seguinte recado a gente tenta se manter forte, mas nu, é, parece que as coisas não andam fácil ela soltou um vídeo falando que não conseguiu passar o terreno para seu nome ainda, que tá tendo vários problemas e ela só tá gastando dinheiro, e agora esse lance da casa, que parece que eles vão ter que sair de lá então a Dani não aguentou, caiu no choro, e ela ainda deixou esse recado aqui para as pessoas que estão do lado dela e que estão mandando muitas mensagens de carinho e apoio, e ela continua dizendo muito obrigada meus amores, pelas inúmeras mensagens maravilhosas que estou recebendo vocês fazem toda a diferença, carinha de choro e coração, Deus não vai nos desamparar, tenho fé então é sobre isso gente, parece que as coisas não andam fáceis na vida da Dani, acabou de se mudar parece que vai ter que mudar de novo com o bebê, isso não é fácil né mas tomara que tudo se resolva e que ela tenha mais cuidado e atenção na hora de assinar um próximo contrato, até ter a casa própria dela que parece que vai demorar um pouquinho, porque nem começou a construção ainda já que o terreno ainda não é nem dela, ela pagou, mas não passou por nome dela complicado essa situação né gente, então titucas o vídeo foi esse espero que tenham gostado e deixem aqui nos comentários o que vocês acham e se você for novo ou nova, continue aqui comigo, fiquem com Deus, bye bye e até a próxima